Para você motorista, pra você. Planos curly e barraces de vida Pra menos com sua corretora Pra menos com sua corretora Pra menos com sua corretora Pra menos com sua mão Que você quer guardar Pra menos com sua corretora Vamos lá! Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON